O que te faz sentir? A gente vai vivendo tanto no automático, com tanta coisa para fazer, para sobreviver, para passar, vendo tanto a vida alheia, lendo tanta coisa sobre o mundo, que fica difícil não entrar no automático e resolver parar de sentir cada uma das coisas que acontecem. Mas qual foi a última vez que você lembrou que estava vivo, que estava vivendo, que estava feliz, que estava triste, que queria gritar, sentir o momento, pensar o momento, chorar o momento, sorrir o momento? Qual foi a última vez que você já se sentiu conectado com algo? Ou melhor, qual foi a última vez que você se sentiu vivo? A partir disso, imagina o seguinte, uma doença neurodegenerativa, contagiosa, se espalha pelo mundo, provocando a desconexão emocional das memórias. No último estágio, a doença leva as pessoas a um estado de apatia geral, fazendo com que elas percam a capacidade de cuidarem de si mesmas e com que necessitem de ajuda para se manterem vivas. A sociedade se reorganiza para tentar preservar a pequena parcela de não infectados. Enquanto isso, do lado de fora dos muros que protegem essa parte da população, as pessoas tocam suas vidas à medida que a doença as desconecta lentamente. Antes de eu falar do livro, que me deu uma leve enlouquecida, engraçado, eu li esse livro há muito tempo, há alguns meses, e eu sigo falando dele com muita memória, porque eu acho que cada vez a gente tem caminhado por um futuro distópico, que isso faz sentido, né? E vou falar por que esse livro me impactou tanto e por que eu ainda falo sobre ele. E que livro é esse? No final das contas. Essa ideia de você ter uma sociedade onde aconteceu uma pandemia, né? Aconteceu algo com todo mundo praticamente ao mesmo tempo, me fez pensar nesse momento que a gente viveu, né? E que continua vivendo da pandemia de Covid. Que, é claro, são outros sintomas, é uma viralização absolutamente diferente, mas também tem a ver a gente ter ficado em casa durante tanto tempo, fez com que a gente pensasse mais pra dentro, né? Olhasse mais tempo pra dentro de si, e acabasse tendo que conviver mais com a gente diariamente sem tirar nem pôr, né? Sem um minuto de paz consigo mesmo. E aí tem a questão da saúde mental. O que acontece, né? Vivemos em uma sociedade em que todo mundo tá com um belazinho de saúde mental e que tá sofrendo as consequências de muita tecnologia, de relações que a gente não tá sabendo muito bem como lidar, e claro, né? Essas discrepâncias sociais em que a gente tem um fácil acesso a quem tem muito mais do que a gente, a quem parece que tem muito mais do que a gente, que parece que é mais bonito, que é mais rico, que é mais feliz, que tem relacionamento, que tem não sei o quê, que tem uma família estruturada. É um eterno comercial da margarina por todos os lados que a gente olha. E quando a gente tava em casa, pior ainda, porque a gente de fato olhava através das telas pras vidas das outras pessoas, né? Então, isso foi piorando a nossa própria capacidade de viver em paz com as nossas decisões e com os momentos em que a gente vive. É claro que isso pode ser, pode falar assim, ah, eu já vivo isso mesmo antes da pandemia. Sim, eu também vivia isso mesmo antes da pandemia. E foi no começo da pandemia que eu descobri que fui diagnosticada com bipolaridade. E que eu tava também numa tensão, assim, tentando entender quais remédios dariam certo comigo, por que os remédios não estavam funcionando e às vezes por que alguns remédios me deixavam mais louca, né? Assim, mais ensandecida. E é interessante porque eu que tenho um trabalho aqui na internet, converso com vocês há muito, muito tempo, eu consigo ver a minha fase psicológica, a minha fase de saúde mental e o quanto que o remédio cruzava comigo a partir dos meus vídeos. Então, tem uma fase aqui no Valer no Livro que eu tô muito mais branda, tem uma fase que eu tô muito mais agitada. E assim foi indo. E eu lembro que durante muito tempo a minha maior vontade, o meu maior desejo era justamente ser apática. Era o que eu falava de virar uma sacola, de ficar, de aguentar o lado ruim da vida e falar, ah, beleza, beleza, bora, segue, segue o baile. O problema da apatia, né, que é essa coisa de você não sentir nada, é que você também não sente nada nem quando algo bom acontece com você. E isso tem sido meio que a esperança de muita gente que tem sentido muito. Tem um livro da Lili Prata que eu nunca mais esqueci na minha vida que a personagem, ela sofre muito dos amores que ela tem e ela começa a falar que deveria existir uma fazenda onde todas as pessoas extra sentimentais fossem morar, porque aí não ia ser uma coisa negativa necessariamente você sentir tanto. E eu lembro que eu ficava, cara, é pra esse lugar que eu quero ir, é isso que eu preciso, porque eu preciso conviver com pessoas que também sentem tanto quanto eu sinto, né? E agora que eu tô numa fase muito mais branda, muito mais tranquila, fico pensando, que loucura seria? Porém, ao mesmo tempo, também sinto falta dessa resposta com muito sentimentalismo e com muita energia pras coisas boas que me acontecem. E aí por isso que eu começo esse vídeo falando justamente, perguntando se você, do lado daí, tá vivo. Porque também é muito fácil a gente seguir a nossa vida vivendo, acordando, indo trabalhar, comendo o que a gente tem que comer pra conseguir sobreviver e esquecendo em vários momentos que a vida tá aqui, né? E que isso é estar vivo e que a gente tem que também usufruir das coisas. Por mais que a gente vive em um sistema que a gente tem que fazer meio que apertando o parafuso, né? Por mais que eu saiba que eu tenho que trabalhar pra ganhar dinheiro, por mais que eu saiba que eu preciso correr atrás, por mais que eu saiba que eu preciso me relacionar com outras pessoas pra não ficar sozinha, por mais que eu saiba como eu tenho que me comportar socialmente em um ambiente, a gente é muito, assim, possível que a gente só vá vivendo aí justamente porque a gente esquece que a gente tem que tentar usufruir desses pequenos processos, né? Desses pequenos momentos. E aí eu tive o contato com este livro aqui que é o Pá de Caldo, o Gustavo Ávila. E eu tive o contato com esse livro antes de ele ser lançado porque o Gustavo me contratou pra fazer a leitura crítica desse livro. O que é a leitura crítica? É você ler antes de ser lançado e identificar se tá tudo bem, se tem alguma coisinha que você quer falar pro escritor, pro autor, se a história é concisa, se a história faz sentido, se não tem nenhum furo na história e assim vai, né? É quase uma... Falar isso de uma maneira errada, tá? Mas assim, mas vai dar pra entender melhor. É quase uma revisão da história, né? Uma revisão da narrativa e não uma revisão gramatical em si. E aí, o livro, então, é, portanto, essa distopia onde acontece uma pandemia, voltamos ao começo do vídeo, né? Onde acontece essa pandemia e todo mundo começa a ficar apático, né? É uma síndrome emocional que todo mundo para de sentir as coisas. O que parece ótimo na primeira instância, mas começa a causar uma complexidade gigantesca a longo prazo porque ninguém... Você começa meio que, sabe? Você esquece das coisas porque as suas lembranças... E aí que eu fiquei chocada porque, de fato, esse livro que me mostrou isso que as suas lembranças estão intrinsecamente, diretamente relacionadas com a sua emoção. Então, se eu lembro, por exemplo, que no dia que, sei lá, do meu primeiro passeio ou do meu primeiro beijinho na boca, sabe? Assim, do meu primeiro amor é porque eu estava diretamente emocionada com aquilo. Aquilo fez sentido na minha vida. Aquilo mudou a minha maneira de me relacionar. Se eu não quero mais me relacionar, se eu não me relaciono, se eu não sinto mais nada, não tem por que eu lembrar. Sacou? Vocês sacaram a pegada? Porque a apatia, na verdade, pode até te fazer passar por aquele momento, mas a longo prazo, bichão, o bagulho é louco, né? E esse livro me fez trazer todas as conexões, como eu já costumo fazer, inclusive, em todos os dias aqui no canal, mas, assim, me impactou demais essa sociedade que tenta sobreviver por conta da apatia, que parece, se você pensa na sociedade mais apática, talvez não precise sofrer, não vai sofrer tanto, né? E ao contrário, eles sofrem mais justamente pela apatia. E aí, fazendo essa leitura, inclusive, sofrendo muito, tem até cenas aqui que eu falei pro Gustavo Ávila depois, falei assim, cara, eu tiraria essa cena porque só foi pra abrir o peito. E ele não tirou, continua aqui, porque eu reli o livro. E ao mesmo tempo, eu gostei. Eu comecei a pensar, cara, faz sentido, porque também é um livro que fala da apatia e que começa a te cutucar pra você pensar na sua própria apatia. Até que ponto você tá... É um calhamaço, né? Então, até que ponto você tá no meio do livro e você pensa, eu ainda tô sofrendo com essa narrativa aqui, ela ainda tá me pegando, né? E a ponto de que eu li esse livro, sei lá, em janeiro desse ano, nem sei se foi esse ano, pra ser muito sincera, e aí, de repente, eu sigo impactada com ela da mesma maneira como daquela época. E que bom, né? O livro em si, começa, apesar dessa sinopse já nos entregar sobre essa pandemia, esse transtorno, essa síndrome emocional, né? Ele começa, na verdade, com uma pessoa acordando dentro de um ambiente, de um quarto, um quarto branco, sem nenhuma informação, a pessoa com lençóis brancos, tudo branco, e aí, ela percebe que ela tá com um aparelho aqui atrás, do ouvido, né? Que tá conectado com o crânio. e aí, quando ela levanta, e ela percebe, portanto, né? Esse narrador aí, essa pessoa, que é do primeiro capítulo, percebe que ela não sabe quem ela é, não tem nenhuma lembrança de vida, e não sabe onde está, o que que tá acontecendo. E aí, então, encontra uma carta, e aí, nessa carta, tá escrito o seguinte, eu vou ler pra vocês certinho, porque aí eu acho que vocês vão entender. Caro número 3, né? Porque a gente não sabe o nome desse personagem, sabe que ele é identificado como número 3. Caro número 3, você está diante da caixa que possui o que você busca, suas lembranças, seu passado, quem você é. Existem outras 6 casas espalhadas pela floresta. Dentro de cada uma delas, há uma outra pessoa que, assim como você, também não se lembra de nada. Em cada casa, há também uma caixa como essa e um bilhete com as mesmas palavras que você está lendo agora. Pra abrir a caixa à sua frente, você terá que reunir todas as 7 chaves. O problema é que pra outra pessoa abrir a caixa dela, será necessário usar a sua chave. E por que que isso é um problema? Porque quando uma caixa for aberta, um sistema destruirá automaticamente o interior das outras 6. Somente um de vocês poderá se lembrar de quem é. Boa sorte. E aí você, o número 3, percebe que lá dentro tem armas, tem alimentação, tem tudo e que a casa está no meio de uma floresta. Então vai poder decidir aí o que vai fazer. Você vai ficar em casa esperando as pessoas chegarem, se vai atrás das outras casas. O lance é, se você quiser reunir as suas lembranças, você vai ter que pegar as outras 6 chaves que existem. E pra isso, você não sabe o que você vai ter que fazer. Ou então, você vai ficar esperando porque talvez você não queira se lembrar quem você é, mas ao mesmo tempo, e aí, o que você vai fazer a partir disso? E de qualquer maneira, e se todo mundo quiser recuperar as lembranças, como que vai fazer? Porque só uma pessoa vai conseguir recuperar. Então, a gente já entende que vai ser um estudo meio que desse processo todo, um estudo pra entender a humanidade, como que a humanidade se comportaria numa pegada meio jogos vorazes, né, desses jogos distópicos, round 6, etc. mas assim, pesado. E que eu não vou contar muito spoiler, aliás, nenhum spoiler, porque tem a ver com toda essa pandemia e essa apatia social. E a gente vai entendendo, né, no decorrer dos capítulos, vai conhecendo os outros números, que a gente não sabe quem são, que nem eles, porque a gente, enquanto leitor, também tá apático e perdido. e justamente a narrativa ter tanto soco que te faz lembrar. Graças a Deus eu estou sentindo algo. Ai, bom demais esse livro. Gustavo já tinha, assim, entrega uma ótima literatura com o sorriso da Hiena, né, que é um livro que tem resenha aqui no canal, inclusive, mas assim, esse livro merece o mundo. E vamos sentir junto.